Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão, sou sua professora do amor. Estou aqui para te orientar hoje sobre relacionamentos e conquista, para te ajudar a simplificar a sua compreensão da mentalidade feminina, para orientar você como ser um homem mais confiante, seguro de si e como conquistar a mulher dos seus sonhos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a postura corporal de um homem sedutor. Vocês sabem que a postura corporal, o comportamento seu, é de fundamental importância para definir se você é um homem que seduz ou não, pois demonstra muito da personalidade masculina. Antes mesmo de se dizer uma única palavra, você é avaliado pelas mulheres, pela linguagem corporal que você transmite. Então é importante que você não transmita insegurança, nervosismo, ansiedade, desânimo, porque esse tipo de comportamento faz com que as mulheres não te achem atraente. Por outro lado, parceiro, homens que demonstram confiança, liderança, atitude, bom humor, eles provocam uma forte atração nas mulheres. De fato, isso não significa que será, que você vai ser um homem sedutor apenas mantendo uma postura corporal correta. Mas este é um aspecto muito positivo e que poderá facilitar as coisas no processo da sedução. Então veja bem, diante disso aí que eu falei com vocês, eu separei algumas condutas, alguns comportamentos que vai fazer com que você automaticamente se torne mais atraente aos olhos das mulheres. Então, o primeiro comportamento eu chamo de postura dominante. Um homem sedutor não anda por aí com medo ou vergonha das pessoas, pelo contrário, ele se sente bem confortável em qualquer ambiente que ele esteja. Confira algumas características da postura corporal do que a gente chama de homem alfa. É o peitoral aberto, né? Joga os ombros para trás, ombros levantados, nada de ombro encurvado, postura ereta, musculatura relaxada, movimentos controlados. Essa é a postura de líderes e homens bem-sucedidos com as mulheres, pois antes mesmo de começarem a falar, já estão transmitindo poder e confiança. Cabeça erguida é fundamental. Cabeça erguida e queixo alinhado demonstram toda confiança e poder de um homem. Logo, manter a cabeça baixa e ficar encolhido como se estivesse com medo do mundo é certeza de que será rejeitado por boa parte das mulheres. Ao contrário do que muitos dizem, elas não, não acham homens que são extremamente inibidos, extremamente tímidos como algo atrativo. Tem mulheres que se encantam por homens tímidos e reservados. Mas a grande maioria se impactam com homens audaciosos e que as abordam de maneira clara, franca e direta. De fato, você pode até achar, elas costumeiramente acham bonitinhos homens que sejam assim, tímidos, reservados. Mas, quando ela encontra um homem alfa confiante, elas geralmente ficam subindo pelas paredes. Um sorriso aberto é outro comportamento que encanta as mulheres. Homens sedutores estão sempre com um sorriso fácil no rosto, o que é cativante na sedução. Além disso, nunca estão emburrados ou demonstram cara de insatisfação diante de qualquer situação. Assim, se você quer ter sucesso com as mulheres, diante delas esteja sempre com o alto astral. Quando você não estiver bem, então se recolha. Geralmente, eu costumo dizer que os homens têm sua caverninha da solução dos problemas. Vá para sua caverna, fique lá e quando quiser conquistar uma mulher, saia de lá pleno, alto astral, de bem com a vida. Outra coisa que encanta as mulheres é o tom de voz firme. Homens sedutores dominam todas as habilidades de comunicação e, por isso, as pessoas gostam de ouvi-los. Saiba que o jeito de falar, apesar de não fazer parte da sua postura, está ligado a uma boa linguagem corporal. Por isso, ao conversar com a mulher, siga as dicas que eu vou lhe dar aqui agora. Toma de voz firme, altura de voz moderada. Fale pausadamente. Preste atenção no que ela está falando. Faça contato visual, como se só ela existisse no mundo inteiro. Faça ela se sentir única, assim. Evite tiques nervosos. Jamais olhe para baixo durante a conversa. E, acima de tudo, transmita controle emocional durante a fala, fazendo com que a mulher sinta que você está totalmente confortável diante dela. Caminhe de forma controlada. Ande sempre devagar, como se não estivesse com pressa. E, além disso, se estiver com a mulher, fique no mesmo ritmo que ela. E não se esqueça de manter a postura, com a cabeça erguida e os peitos estufados. Homens que caminham rápido demais, praticamente tropeçando nas pernas, transmitem ansiedade, e isso é bastante negativo na conquista. Descanse de forma segura. Até quando você estiver descansando, o homem alfa transmite poder e liderança. Assim, mantenha as pernas sempre afastadas e os braços sobre a mesa. Evite cruzar pernas e braços e não demonstre insegurança brincando com objetos com as mãos. E, por último, minha gente, lembre-se sempre que o importante é você manter uma postura corporal que transmite para a mulher que você é um homem sedutor, seguro, confiante e que possui controle emocional. Então, siga corretamente todas as dicas que eu te passei. E prepare-se para começar a chamar a atenção das mulheres com a sua postura corporal. Tá? Agora eu quero falar com vocês sobre um curso que vai transformar a sua vida. Todo homem, em algum momento de sua vida, sentiu dificuldade ou dúvidas sobre como chegar a uma mulher. Que tal você aprender comigo sobre como conquistar uma mulher? Se quiser saber mais sobre esse curso de conquista e sedução, clique no link logo abaixo desse vídeo. Dê uma olhada no primeiro comentário desse vídeo, porque eu vou estar colocando o link que vai mandar você direto para o curso que eu criei. Eu passei quatro anos criando um curso que vai transformar a sua vida. Você tem sete dias de garantia. Se você não gostar do curso, nós devolvemos o seu dinheiro integralmente. Eu convido você a investir na sua vida, porque tem poder quem age.